E dois olhares, cada um com a visão diferente Cuidado que o amor é cego nascer Vem, tchau, logo, logo, mas fã É mordendo que eu vou saber que efeito tem Curativo da cama Você, mulher Poder do gafolê Que me faz acordar em pé Meu coração chega e inflama Fugindo água dessa mulher Ela é o açúcar do meu café Diabete também pra quem ama E dois olhares, cada um com a visão diferente Cuidado que o amor é cego nascer Vem, tchau, logo, logo, mas fã É mordendo que eu vou saber que efeito tem E dois olhares, cada um com a visão diferente Cuidado que o amor é a segunda serpente Ela é o lado branco do meu tonic alto Conhece profundamente o meu lado bem e o lado mal Ficha o desaderno as parada a mil grau Independente dos meus erros sempre se provolear Ela é fruto de um propósito, algo tão lógico Porém tão sobrenatural E o resumo de tudo é lógico Que nós já se entrosou E o nosso amor é sobrenatural Ela me quadra mais que PM, sem nem o que fazer Tenho passagem por amor, mas eu tô corajido Ninguém quer que me ajeite o bandido Rouba a cena do seu olhar Embaixou na minha móvel, querendo um compromisso Amor não me cobra tanto, nem se lida com isso É hora de se consertar Tô rola pra cá, tô rolando um chá Embaixou na minha móvel, querendo um compromisso Amor não me cobra tanto, nem se lida com isso É que eu vivo conflito, entre o carinho e atrito É o lado bem e o lado mal tentando equilibrar E dois olhares, cada um com a visão diferente Cuidado que o amor é a segunda serpente A lobo, lobo, maçã Embaixou na minha móvel, querendo que eu vou saber que efeito eu tenho E dois olhares, cada um com a visão diferente Cuidado que o amor é a segunda serpente A lobo, maçã A lobo, maçã E dois olhares, cada um com a visão diferente A lobo, maçã E dois olhares, cada um com a visão diferente E três olhares, cada um com a visão diferente